oi gente tem mais barriga não tem que me acostumar agora com a minha barriga murcha olha isso aqui vou gravar pra vocês as 24 horas pós parto aqui do hospital nós vamos ser liberados amanhã às duas da tarde se tiver tudo certo é porque peguei alguém que estava chorando olha o tal de cabelo gente olha é muito cabeluda eu tinha visto no ultrassom que ela era cabeluda eu estava falando 24 horas depois que o bebê nasce tem que fazer uns exames e até sair o resultado são umas duas horas mais ou menos então ela nasceu quase meio dia a gente vai ter alta amanhã às duas da tarde a gente vai pra casa e você vai conhecer a sua irmã e sua grandma ela ainda não mamou são quatro horas agora então tipo eu tenho que tentar amamentar o limite máximo são seis horas então ela tem que mamar antes disso senão eles têm que dar glicose pra ela alguma coisa assim pra não ficar com a glicose mais baixa no sangue né a cabeça dela ainda tá em formato de cone ó porque ela tava encaixada já fazia um tempo e aí a cabeça ficou assim a da melani também ela nasceu assim depois foi ficando redondinha e a gente almoçou tá ali ainda as coisas do almoço e a água também tá ali eu tenho que beber bastante água e agora vou tentar dar mama pra ela e vou tentar descansar um pouquinho que eles vão vir aqui daqui 40 minutos toda hora vem alguém aqui gente pra fazer teste pra fazer exame eles apertam minha barriga pra ver como que tá o sangramento tá tudo bem eles checam minha pressão e acho que é isso não precisa fazer mais nenhum outro exame nela agora acho que só amanhã mesmo eu coloquei o negocinho dela fazer barulho que eu mostrei na mala da maternidade aqui ó eu coloquei barulho de mar porque não tem de chuva eu queria de chuva não tem e vamos ver se a garotinha vai mamar agora ela tá muito preguiçosa nossa com a melani foi um custo ela mamar ela só dormia ah vou mostrar uma coisa pra vocês que achei interessante eles colocam aqui no cordão umbilical um alarme e coloca outro alarme em mim se em todas as mães eles colocam esse alarme em todos os bebês se outro bebê chega perto de mim o alarme apita ou se ela chega perto de alguma outra mãe isso eles fazem para evitar roubo de criança ou troca de criança né é tem todo um protocolo assim sabe de de segurança em relação a isso e eu achei muito interessante eles fizeram isso no outro hospital também no lds que a melani nasceu mas eu esqueci de mostrar então vou mostrar pra vocês aqui como que é o meu já mostrei né que é esse aqui esse quadradinho branco aqui esse alarmezinho agora vou mostrar qual que fica no cordão umbilical ó tá vendo esse negocinho verde esse é o alarme e aí esse negocinho branco prende no cordão e aí esteve cortou o cordão né e aí ficou assim dá uma agonia esse negócio tipo quando a gente sai do hospital ele só tinha ele tirou uma partezinha preta eu acho que essa partezinha branca fica agora eu não me lembro ou sai uns dois não acho que sai uns dois sei lá aí ela é cheia de coisinha assim tipo de tag tá vendo de coisas grudadas então aqui ó tá o nome tem aqui Hackett Girl que acho que eles não sabiam que ela ia chamar Maggie aí colocar assim aí tem esse código aqui no pezinho nos dois pezinhos tem essa identificação aqui e o outro também tá ali embaixo tudo isso pra Não ter confusão E trocarem os bebês Na maternidade As enfermeiras vieram aqui Pra me levar pra fazer xixi Porque precisa ver como que tá A quantidade de sangue e tal Pra ver se pode tirar o meu IV Aqui Acesso, né E Tá tudo bem, então tiraram Ainda bem, porque esse aqui dói pra caramba A mão ficou super dolorida Aí eu vou ficar com esse negocinho Aqui uns 15 minutos só pra pressionar Maggie não quer acordar Mesmo problema que a gente teve com a Melanie Que também não acordava por nada Ela já fez xixi E fez um pouquinho de cocô Então isso é bom É um bom sinal A enfermeira falou que provavelmente ela engoliu um pouco de líquido amniótico Antes de nascer E o estômago dela pode estar cheio Por isso ela não tá com fome Porque ela não mostra nenhum sinal de fome Eu tenho que ficar com a minha máscara aqui Porque toda vez que entra enfermeira A gente tem que colocar a máscara Eles vão voltar daqui a uma hora Pra tentar Pra fazer um teste de Sangue nela Um exame de sangue Pra ver como que tá A glicose Que ela tá sem comer, né Sem mamar, na verdade Então só pra ter certeza Que tá tudo bem Steve tá ali Preenchendo O formulário Da certidão de nascimento A gente preenche no hospital Eles mandam pra Algum lugar E aí depois a gente vai lá E busca a certidão de nascimento Acho que paga 30 dólares Eu não lembro exatamente Quanto eu paguei Pra pegar da Melanie Mas acho que foi mais ou menos isso Eu peguei Três cópias 18 de março Quem nasceu 18 de março? Tem alguém que nasceu Dia 18 de março Não tô lembrando quem é Meu irmão do dia 10 Eu não sei que horas ela nasceu Mas ela falou que era 11 e 48 A gente tem que perguntar Eles devem ter aí no computador Eles vieram fazer o exame De glicose Furaram o pezinho dela Mas tá tudo bem E aí a gente tentou de novo E agora ela tá mamando Demorou uns 10 minutos Pra ela começar a mamar mesmo Mas agora ela tá mamando Já tem uns 6 minutos Que ela tá mamando sem parar Não sei se tá saindo alguma coisa No começo é só colostro Aquele leite amarelo Sabe? Mas aquilo faz muito bem Porque tem gordura Então é importante Pra eles ganharem peso Aí depois que ela mamar aqui Eu vou colocar uma roupinha nela Pra ela parar de se arranhar Eu vou tentar cortar a unha dela Eu trouxe um cortador aqui Tá muito grande Tem que tomar muito cuidado Eu cortei o dedinho da Melanie Quando eu fui cortar a unha dela Pela primeira vez Fiquei desesperada Fiquei muito delicadinho, né? E eu tentei com tesoura Nossa, tô com muito sono Eu tentei com tesoura Não consegui Aí Na verdade Foi com tesoura Que eu cortei o dedo dela Aí depois eu comecei a cortar Com um cortador Eu acho que eu tenho mais precisão No cortador Do que com tesoura A sobrancelha dela é tão loura Tão loura Tão loura É, parece que ela não tem sobrancelha Mas o cabelo dela é castanho Vamos ver quando lavar amanhã Como que vai ficar Não consegui determinar a cor dos olhos Não dá pra ver ainda O olho da Melanie Ele era bem escuro Quando ela nasceu Era um cinza Bem escuro Depois foi clareando, clareando Aí ficou um cinza azulado Aí ficou azulzão Hoje em dia é azul Cor do céu Vamos ver que cor que vai ficar o dela E eles trouxeram o jantar Porque Você tem que pedir o jantar Até seis e meia Eu nem tô com fome ainda Mas eles só servem até sete Então a gente teve que pedir Pra senão a gente ia ficar sem Minha pedidinha Oi, xuxu, xuxu Olha o tamanho dessa pessoa, gente Olha o tamanho desse pé Toda esbranquiçada Porque eles só dão banho no dia seguinte Na verdade Eles só dão banho depois que mama Já tá a noite Então eu vou deixar pra amanhã mesmo Olha quem tá de roupinha Você vai colocar ela ali Pra poder levantar Ela tem delicada Eu não quero quebrar Pega aqui de baixo Aqui, coloca a mão aqui E segura a cabeça Não tem problema Não tem problema Eu só vou acordar Porque ela vai dormir Mediatamente Oi, xuxu Olha que bonita Sim! Seja com barato E segura oi E segura a cabeça E segura a cabeça A cabeça E as duas E e oi E segura a cabeça São 9 horas da noite agora E veio uma enfermeira aqui Ela é enfermeira? Acho que é, né? Aquela que tava aqui explicando As coisas pra gente Acho que ela é enfermeira Ela ficou uns 40 minutos aqui com a gente Falando sobre coisas de recém-nascido Protocolo de segurança Banho, febre Tudo Muito boazinha ela Aí depois ela checou A Melani A Meg E ela tava um pouco Abaixo da temperatura Ela tava com 36.2 E tem que tá Entre 36.6 e 37.6 Aí como ela tava abaixo Tiveram que levar ela Pro Como me chama? Mas tô tentando pensar na palavra em português Não sei Onde ficam os bebês Pra ela ficar naquela luz quente Porque ela tem que aumentar a temperatura dela Corporal Desde que ela nasceu Que ela tá Com a temperatura baixa Porque da outra vez que checaram Ela também tava Aí ela esquentou um pouquinho E agora caiu de novo Ela tá toda empacotadinha Tipo, ela tá com roupa Ela tá com coberta Mas ela não tá esquentando o suficiente Então levaram ela pra lá Ela vai ficar lá mais ou menos uma hora E aí vai voltar E aí eu tomei agora um remédio pra dor Porque eu tô com bastante dor nas costas Acho que é porque eu tô numa posição que não é tão confortável Nossa, minhas costas estão doendo muito E acho que também porque eu tomei ponto Começou a doer também Quando eu fiz xixi doeu, pelo menos Tomei um Tilenol É de 8 em 8 horas Então tomei as 9 horas da noite agora E devo tomar 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5 5 horas da manhã E de 2 em 2 horas Eles vêm aqui Como que descansa? Como? Aí se perguntaram Vocês querem ficar aqui um dia ou dois dias? É um? Por favor Deixa embora Não tem como descansar aqui, gente Não tem como Toda hora tem alguém vindo Pra poder Checar se tá tudo bem Claro, é importante, né? Mas é muito cansativo ficar no hospital O hospital aqui Nossa, maravilhoso esse hospital, gente As pessoas que trabalham aqui Não tenho isso aqui pra reclamar Tenho A comida é sem sal Só isso Mas a comida é muito gostosa É só porque falta sal mesmo Ah, eu nem mostrei o quarto, ó Ali a entrada Ali Não sei se tá dando pra ver Mas ali é a porta de entrada Aqui tem uma piazinha Aqui tá a maquininha Se eu quiser tirar leite Pra poder estimular a produção de leite Aqui tá a mesinha com o telefone Tem um sofá ali Tem um sofá ali Preciso dormir Ela fica muito longe Eu gosto dela aqui pertinho E aí é isso E aí é a banheira Porque eu passei mal Então eu não consegui fazer nada Mas foi ótimo Maravilhoso Eu não tenho o que reclamar Ok, passei muito mal no começo Muito, muito mal Que eu achei que eu ia morrer De tanto que eu tava passando mal É... Não tanto em questão das... Da... Das contrações em si Que estavam muito fortes Tavam doendo muito Mas o fato de tá com a pressão baixa E tendo... Enjoo e... Tonta e quase desmaiando Foi bem pior Eu tô começando a sentir cólica agora Porque o útero ele vai ter... Ai, que delícia essa pizza Eu nem tô com fome O que que eu tô querendo comer pizza? Pizza? É, tem a propaganda ali Mas o útero vai encolhendo, né? Pra poder voltar o tamanho original Então agora eu tô começando a ter cólica Agora é esperar a minha pititinha voltar Melanie já deve tá dormindo Deixa eu até ver aqui Se minha sogra já colocou ela pra dormir Eu fico vendo ela pela câmera A camerazinha aqui que fica no quartinho dela Ela já tá deitada Olha que pititinhazinha Já tá deitadinha Não tá dormindo Mas já tá no berço Que coisa fofa E não tá chorando A gente fica com medo dela estranhar, né? Porque a gente não tá lá Mas não tá chorando não Tá de boa Bom dia Bom dia Bom dia Eu consegui dormir de Quatro Até as seis e meia O que foi maravilhoso Porque de duas em duas horas alguém entra aqui De madrugada De madrugada de duas em duas horas E aí o resto do dia e a noite E aí o resto do dia e a noite assim É de uma e uma hora Eu consegui dormir Nas duas horas e meia Alguém aqui acabou de me Assustar de novo Ontem à noite Ela começou a Engasgar Com o líquido amniótico Que ela engoliu Tipo tentando colocar pra fora E ela começou a engasgar E não tava respirando direito Aí a gente chamou as enfermeiras Elas apareceram aqui tipo em 30 segundos E aí tiraram Com esse negocinho E aí ela Voltou a respirar e tal E agora ela fez a mesma coisa Tanto é que tá até ali No lugarzinho que ela fica Tá vendo Começou também a Engasgar e querer colocar pra fora Elas falaram que é normal Até 48 horas O bebê fazer isso Qual que assusta a gente Né? Ela fica roxa Ela não consegue respirar É E aí eu fico desesperada Eu tirei Ela tava toda embrulhadinha Aí eu peguei Ela tirei Das cobertas E aí coloquei ela aqui No meu colo em pezinho Assim Que eu acho que é melhor Tenho medo dela engasgar Tipo deitada Sabe Que é ok Que é ok Tá toda inchadinha ainda Queijo Queijo Ó o líquido amniótico saindo Aqui pela boca ainda Né? Não foi? O que aconteceu? Não foi? Hum? Estão fazendo agora Estão trocando o turno Estão fazendo enfermeiras Aí a outra enfermeira Vem aqui Super boazinha Eles já checaram o meu útero Pela décima vez Que tem que apertar Aí tipo Você puxa o ar Aí quando você solta o ar Ela vai e aperta a barriga Assim Até lá no fundo Tive bastante cólica De madrugada Quando eu tava amamentando ela Eu tô tendo Gente, a mesma luta Que eu tive com a Melanie Eu tô tendo com a Maggie Elas não acordam pra mamar Ela já teve que fazer o teste De glicose duas vezes Porque Ela simplesmente não acorda Mas aí Às duas e meia da manhã Ela mamou por uns 30 minutos Ela já tá começando A pegar assim Tipo O jeito de mamar Mamou por uns 30 minutos E agora tem que dar mamar pra ela de novo Mas quem disse que ela acorda? Tá super escuro ainda Porque mudou pro horário de verão Aí de manhã Tá super mega escuro E tá ficando claro até 8 horas da noite No verão fica claro até as 10 da noite É muito engraçado Esteve tá dormindo ali no sofá É, meu amorzinho Vixinha tão linda É até estranho ver Parece que a Melanie voltou a ser recém-nascida De tanto que parece Essa mocinha não quer mamar Não quer Ela se recusa Ai, Maggie A gente teve que dar Leite de doação pra ela Porque Como ela não quer pegar meu peito Eu não tô produzindo leite Não leite Não leite, né O colostro Mas Eu tentei tirar na bombinha E não saiu nada Saiu umas gotinhas assim só Porque ela tem que estimular A produção do meu leite, né E ela não tá pegando E aí A moça que faz Consultoria de amamentação Veio aqui A gente tentou de tudo Ela não pegou Tipo, ela pega Só que ela não tem consistência, sabe Tipo, ela mama umas duas Sugam umas duas, três vezes e para E aí Ela pegou Leite De doação Que as mães doam, né Pro hospital Colocou numa seringa E aí Ela colocou o dedo Assim Dentro da Da boca dela E aí Eu colocando leite com a seringa Ela bebeu Uns Oito ml Eu acho Por aí É Porque senão Eu ia ter que fazer o teste De glicose nela de novo E aí Como ela mamou Esses oito ml Os cinco Seria suficiente Mas ela Mamou mais um pouquinho Então Ela deu os oito E aí Agora esperar O pediatra vai vir aqui Veio uma enfermeira Que agora Não lembro mais O que ela tava falando É Mas Daqui a três horas Que vai ser meio dia Tem que tentar de novo Amamentar Vamos ver se ela vai pegar Ah O pediatra vai vir aqui Pra ver ela Que é o mesmo pediatra Da Melanie A bateria acabou Tive que trocar Eu não sei se vem ele Ou se vem a outra Pediatra que veio ontem à noite Que trabalha com ele Mas Eles que vão Dar Alta Pra gente Se ela não mamar Eles não vão dar alta Pra gente Então ela precisa mamar Eu levantei agora Nossa Tem hora que cansa De ficar deitada Sabe? Meu corpo já tá doendo Tô louca pra tomar um banho Aqui é o chuveiro Ó Tem o banquinho ali Aí o vaso tá aqui Vou mostrar pra vocês Como é Estilosa a calcinha Que a gente usa Gente Mas é mais linda Olha só Ah Ah não Eles colocaram aqui dentro Eu achei que tava lá fora É esse shortinho aqui Que é tipo de meia calça Sabe? E aí você coloca Esse absorvente aqui Olha o tamanho Isso aqui Sim Isso aqui é um absorvente Gente É quase uma fralda Me deram isso aqui Que isso aqui esquenta Aí você Tipo Amassa ele aqui E ele esquenta Ele ativa, né? Eu vou colocar isso aqui agora Aqui tem os absorventes Isso aqui tudo Eles que deram Esse aqui foi o que eu comprei Esse é o que eles dão Pra poder fazer Limpar, né? Lá embaixo Esse foi o que eu comprei também E aqui Esse aqui eles me deram Que é um spray Que você também passa Lá embaixo E esse aqui é igual O que eu comprei Que eu mostrei pra vocês Que são esses Essas rodelinhas assim Aí tem um produtinho aqui Que ajuda também Na cicatrização E tal E aí minha frasqueira Tá ali Aí olha só Que lindo Que a gente fica Com esse negócio aqui Lindo, né? Minha barriga ainda Tá bem inchada Já diminuiu Já diminuiu De ontem pra hoje Tava pior Tô grávida aqui De uns seis meses Ai, ó Mas é bem mole Barriga Se a gente for embora Hoje mesmo Eu vou colocar a cinta Pra poder ir embora Ai, como é bom Tomar um banho Ai, escovei meus dentes Tirei a maquiagem Tomei banho Fiz outra maquiagem Nossa, que delícia Tô com muita dor nas costas De ficar muito tempo na cama Então eu tô Fazendo uma caminhada Aqui no quarto mesmo Olha Deixa eu te dizer Tô sentindo muito menos dor Do que eu senti No parto da Melanie Muito menos É Eu fiquei muito menos inchada Lá embaixo, sabe? Tipo, nossa Quando a Melanie nasceu Quando eu olhei no espelho Eu fiquei Gente, nunca mais Eu vou voltar ao normal Mas voltou ao normal Mas ficou Irreconhecível Parece um sapo E dessa vez não Tá, tipo De boa Tranquilo Claro Tá doendo Porque eu tomei dois pontos, né? Tá doendo Onde eu tomei o ponto Na verdade Que é bem lá embaixo Sabe? O resto tá Bem 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 de boa Mas eu tô com bastante dor Nas costas Nossa Eu tô tomando dois remédios Um é o Tilenol Que eu já tava tomando Desde ontem E o outro é Motrin Um pouquinho mais forte Que Tilenol Mas minhas costas Continua doendo Tá um dia tão lindo lá fora Tão lindo Olha a vista da nossa janela E olha que coisa mais linda As montanhas ali de fundo Todas branquinhas Essas aqui não tão com neve Na verdade até tão um pouquinho ali Mas é porque elas são menores São mais baixas Então não Não tem tanta neve Aquelas ali são imensas Aquelas tão longe Então parece que elas são menores, né? Mas olha só Que coisa linda Você nasceu num dia De sol Tava quentinho Tava fazendo uns 13 graus ontem Agora eu tô fazendo 11 Quentinho Tava tão frio essa semana Vamos colocar sua roupinha Sua mão tá gelada Eu vou colocar essa aqui de novo nela Porque ela tem que tomar banho Depois que ela tomar banho Eu vou colocar a outra Né, meu amor? Enquanto eu tava tomando banho Veio um médico aqui Eu não sei o que ele falou com o Steve Mas eu acho que a gente vai embora hoje mesmo A não ser que a senhorita Continue se recusando a mamar, né? Eu não vejo a hora de ir embora O atendimento aqui é maravilhoso Mas assim Toda hora vem alguém aqui E a gente não consegue descansar E eu tô louca pra ver a Mela ali, gente Louca pra ver ela Eu não vi ela ontem Eu saí de casa Ela tava dormindo E agora são 9h40 Ela acordou já E eu tô morrendo de saudade dela Eu não vejo a hora de chegar em casa Pra vocês duas se conhecerem Eu vou ter um treco Mas ela se comportou super bem com a minha sogra Minha sogra falou que ela Não chorou em nenhum momento Não reclamou Comeu bem Ai, dormiu bem Tanto de tarde quanto de noite Eu fiquei vendo ela na câmera Ela, tipo, super tranquila É que minha sogra já tá lá em casa Há uma semana, né? Então eu acho que foi bom Não ter essa uma semaninha aí Tô pálida Porque eu só passei Um lip balm na boca Minha sogra já tava em casa Mandei foto, vídeo Mas não liguei O Maggie tava tomando banho ali Agora ela tá A enfermeira tá Lavando o cabelo dela ali na pia Como ela tá com o cordão umbilical ainda, né? Não pode mergulhar na água Então tem tipo uma toalhinha ali Aí só vai molhando E limpando E depois Lava o cabelo O cara tá falando Ela tá com o cabelo E aí Ela tá com o cabelo Ela tá com ela Tá com o cabelo Você pode estar aqui Tava 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 Depois que ela tomou banho, eu tentei amamentá-la de novo. Mas, gente, ô bichinha preguiçosa. É porque como meu leite não desceu ainda, ela suga e não sai quase nada, só sai o colostro, né? Aí ela para, aí tipo, ela fica com preguiça de continuar. Mas aí a gente deu na mamadeira pra ela, leite do banco de doação de leite aqui do hospital. A gente deu 15ml dessa vez, o dobro de ontem, né? E ela bebeu tudo, rapidinho. Então o problema, assim, é realmente a questão do leite, meu leite ainda não ter descido, né? Porque ela fica com preguiça de ficar tomando, de ficar sugando, sugando, sugando e saindo só aquele pouquinho do colostro. Então, a moça falou pra eu tentar ir tirando na bombinha até o meu leite descer mesmo. Porque aí provavelmente ela vai pegar com mais facilidade, quando tiver um fluxo maior. E aí eu vou ter que ficar tirando na bombinha em casa até meu leite descer. Vamos ver como que vai ser. Eu continuo oferecendo pra ela, né? Tipo, coloco ela no peito pra ver se ela mama. E aí depois, se eu ver que ela não mamou o suficiente, é pra eu dar na mamadeira. Aí ou o leite que eu tiro, se eu conseguir tirar, ou então pra dar fórmula. Mas ela não pode ficar sem mamar, né? Então a gente vai fazer isso nos primeiros dias. Depois que meu leite descer, aí vai ser mais tranquilo. Aí ela foi fazer os exames agora. Vários exames. Demorar mais ou menos uns... Uns 40... De 40 a 1 hora, mais ou menos, pra ela voltar. Aí eu pedi o almoço. E dependendo do resultado dos exames, eles vão liberar a gente. E a gente vai pra casa. Ai, tô louca pra ver a Melanie. Tô louca pra ver ela. Mas eu vou terminar esse vídeo aqui agora. Porque esse vídeo são das 24 horas. Depois, né? As primeiras 24 horas com ela. E já deu 24 horas. Ela já tem um dia de vida. Agora são 1h44. São não. É 1h44. E ela nasceu 11h48. Então já passou das 24 horas. E aí, vocês vão acompanhando aí o restante no próximo vídeo. Eu vou gravar a reação da Melanie com ela. A Melanie deve estar dormindo agora. Mas acho que quando a gente chegar em casa ela vai estar acordada. Porque a gente deve chegar lá pra umas 3h, 3h30. Então é bem provável que ela já esteja acordada. Ela tá super de boa. Minha sogra falou que ela tá bem tranquila. Estou muito vendo ela aqui na câmera no bercinho, dormindo. Então quando a gente chegar ela vai estar acordada. Ai, não vejo a hora. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Eu vou continuar mostrando. Só vai estar no próximo vídeo. Então acompanhe aí o próximo pra vocês verem a continuação do nosso dia. Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Não esquece de se inscrever. De clicar no gostei. E de deixar seu comentário aqui embaixo. Um beijo. Obrigada pelo carinho de vocês. Eu tô... Toda hora eu paro um pouquinho aqui pra ler os comentários no Instagram. Na foto. Nas duas fotos que eu já postei. E aí quando eu colocar a roupinha nela aqui. De sair da maternidade. Eu vou tirar uma foto oficial dela. Nossa, como eu tô amarela. Vou tirar uma fotinha oficial dela assim pra postar lá. Porque eu ainda não postei uma foto só dela. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. E até mais.